Moradores de um bairro da Zona Sul de São Paulo reclamam que pagam impostos por um serviço que não usam. Qual é o serviço? Tratamento de esgoto, que está abandonado lá. Do lado de fora, sinais de que a estação elevatória de esgoto, o albergate, não é utilizada. Mato alto, muros pichados. Dentro, a falta de equipamentos dá lugar à depredação. Estamos na Avenida dos Funcionários Públicos. Dona Eliette é moradora antiga. Ela teme pelos perigos dentro da estação. Quando eles construíram aí, estava tudo bem organizadinho. Ficou uns três anos, mais ou menos. Depois eles abandonaram aí e deixaram tudo aberto. Então o quebrante está tudo aberto, o poço aberto lá. E na hora de uma criança, porque aqui é caminho de escola, né? Então as crianças ficam aí brincando, soltando pipa. Vem na hora de cair até um adulto lá dentro. E ela tem razão. Nosso repórter mostra os riscos desses poços ficarem assim, totalmente expostos. Tem sete metros de profundidade. Eles temem que as crianças que brincam por aqui venham a cair nesse poço. E não é só um não. Tem outro aqui e alguns que são verdadeiras armadilhas. Além disso, uma quantidade enorme de mosquitos prolifera em meio a toda essa água parada. Um risco para a saúde de quem mora na região. O Júlio César é líder comunitário. A reclamação dele é sobre o que é cobrado na conta de água. Mas o esgoto, ele não tem o tratamento, não oferta o tratamento para a população. E a gente está questionando por que que nossas contas estão sendo cobradas o esgoto, sendo que não tem o tratamento do esgoto oferecido pela Sabesco. E já faz um bom tempo que o esgoto não é tratado pela estação. Em vez disso, o descarte é improvisado. Eu estou aqui na parte de trás da estação para mostrar para vocês o esgoto que é despejado aqui, que deveria ser tratado nessa estação. A gente vê que no córrego, logo ali, tem uma nascente, onde a água vem limpa, mas logo abaixo encontra esse esgoto. É um verdadeiro crime ambiental que está acontecendo aqui. A Sabesp informou que já fez licitação para a reforma e compra de equipamentos e que os trabalhos devem ser concluídos ainda neste mês. Enquanto isso, a água da nascente serve para os cavalos, que são mantidos na área.